Breath of Fire 4 Me ajude a gente chegar o mais rápido possível a mil inscritos Pessoal, bora seguir aqui Ih, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer agora Será que a mãe de Kray vai nos dar uma solução? Bom dia, você dormiu bem? Dormi E aí? Nós temos que fazer alguma coisa Mas o que? Hum, o que? Você pensou em alguma coisa que nós poderíamos falar a eles Sobre aquela que iria tirar Kray de seu dilema? Dizer a ela Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Rio falando alguma coisa, né? Sobre Elina Sobre nossa luta com as tropas Sobre a King's World Esse que você vai botar A espada do rei? Você quer dizer que Kray perdeu aquilo? Aquilo explica muito então Aquela espada É um símbolo da aliança Perder isso Não iria exatamente fazer ele popular O que? Oh, ele não perdeu Você quebrou? Espera um minuto É isso Se a espada Que era supostamente para ter sido perdida For achada de novo Então não há nenhuma perda Eles não teriam mais nada contra Kray Mas ainda tem a situação de que ele foi para Para o outro continente Isso irá funcionar E eu sei que só há uma pessoa que possa nos ajudar Há um vulcão chamado M.T. Gloom Açuda aqui Há um ferreiro que vive dentro da montanha Ele poderia nos fazer uma cópia da espada do rei Alguém lá em Warranty Poderia ser capaz De falar a você Como chegar a M.T. Gloom Você irá? Obrigado Boa sorte Beleza, pessoal Agora aqui não tem mais o que a gente possa fazer A gente tem que sair E voltar aqui para o acampamento Outra espada do rei? Com isso nós poderíamos ser capazes de Ajudar Kray a sair de seus problemas Obrigado, Ryu Estou certo que alguém em Warranty Será capaz de nos dizer como chegar a M.T. Gloom Vamos voltar para Warranty O mais rápido possível Não disse nada Erxin disse que Erxin poderia ser capaz De montar um Elk melhor do que aquilo Então por que ela não foi? Vamos voltar para Warranty E ver o que os anciões têm a dizer Vamos embora Onde você quer ir? Vamos sair das planícies Agora a gente pode voltar aqui para Para Warranty E nós vamos falar com os anciões E ver o que eles nos dizem Quanto à situação aí Se vai ser possível fazer uma nova King's World Se vai resolver, se não Então bora lá Vamos seguir por aqui Não tem mais nada que a gente possa fazer nessa região E pessoal, antes da gente seguir a viagem Depois eu vou mostrar para vocês a cidade ali de Shide E vou mostrar um vendedor bem interessante Para chegar a M.T. Gloom Você primeiro terá que seguir a leste Nas planícies Quando você chegar na Grande Pedra Você precisa virar para o sul Você verá uma montanha Com fumaça saindo Aquela é M.T. Gloom Eu acho que é para você para salvar Boa sorte para você Beleza, aqui não tem mais nada Eu já poderia ir direto Mas eu queria mostrar para vocês De onde a gente tira a referência Para chegar lá Antes de qualquer coisa Eu vou em Shide Para mostrar para vocês um vendedor diferente Que tem lá Por isso que é importante até você pescar Mas provavelmente a gente não vai conseguir comprar nada lá Porque eu não tenho peixe o suficiente Muitos de vocês falam que é chato pescar Mas vale a pena Vou chegar ali em Shide rapidinho Chegamos aqui em Shide Bora entrar É uma cidade também de mercadores Assim como Sarai, né? Aquela primeira cidade que a gente chegou É uma cidade no deserto Esse vendedor aqui é diferente Eu sabia que esse era o lugar para se vender as coisas Então muitas pessoas vêm e vão todo dia O que é sobre você? Vamos trocar itens Ele troca itens por peixes, pessoal Então vocês olhem aqui Sweetfish Bah, eu não tenho, cara Peixe suficiente Truth Rebel Truth Aqui, ó Flail com mais um hits Firande Uma espada boa, cara Firande Que é uma espada para o Ryu Holly Mantle Certo É, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso aqui, né? Então guardem esse local Para depois vocês voltarem aqui E pegar esses itens aqui Que esses itens vão ser fortes A gente já poderia ter pegado a maioria desses peixes no início do jogo Porém A gente ia perder bastante tempo fazendo isso Vamos voltar lá para Para as Plains Beleza, chegando aqui em Plains A gente vai fazer o seguinte Vamos entrar Beleza, agora a gente está a pé E nós estamos acompanhados de nossa equipe, né? Vamos botar aqui a equipe de batalha Porque a equipe de batalha eu sempre deixo Vícius e o Ershin Que são os personagens de ataque, né? Então é a mesma coisa Vamos seguindo para leste Até a gente chegar na pedra Uma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui, pessoal Agora que a Nina tem o Pilfer Sempre utilizem ela para tentar roubar dos inimigos Sempre botem ela na frente Porque numa dessa você pode acabar roubando, né? Pilfer Conseguimos roubar o Molotov E tudo que vier a mais é lucro para a gente Tudo que vier é lucro Então rouba tudo Sempre bota ela na frente Porque ela é a personagem que tem mais agilidade E para o roubo funcionar Você precisa ter bastante agilidade para que ele funcione E ninguém no jogo tem mais agilidade do que a Nina Ela é a mais rápida de todos Estamos chegando na pedra Agora achar a casa Achar a montanha É muito mais fácil do que achar A casa da mãe do Kray, né? Olha lá É só virar aqui para a montanha Saindo fumaça E ir em direção a ela Agora é ir todo o caminho para lá Até chegar em MT Gloom Bora lá! Beleza, chegamos Olha, é cerca de 1 a 2 minutos para chegar aqui, pessoal Não há como se perder Aqui você evita passar por cima do fogo Porque o fogo tira life Isso Procura passar Para regiões que não tenham o fogo aí Senão a coisa vai ser feia Fire Ward Vamos ver aqui por dentro Certo Temos duas passagens aqui E nas lutas, como sempre, pessoal Eu vou ver Se for um inimigo que a gente já conhece Eu vou deixar passar Senão Se for um inimigo novo Eu boto em batalha aí Para vocês estarem vendo Certo A gente vai pelo outro lado primeiro Vamos ver se tem alguma coisa Que nos interessa para cá Certo Aqui era só o outro lado do caminho Nada demais Beleza, pessoal Aqui tem um esquema Em que a terra aqui Ela começa a se mexer De acordo com as batalhas que você faz Temos um inimigo novo aí Temos o Drake Primeiro nós vamos eliminar aquele cara ali Porque aquele ali pode usar fogo na gente Então a gente vai usar o Pilfer nele Vamos ver se ele tem alguma coisa interessante E o resto ataca Vamos ver Vamos usar o Pilfer É difícil demais roubar nesse jogo, cara Muito difícil Um já foi Beleza O cara é forte, hein? Certo Certo Vamos usar um Pilfer Vamos usar aqui Um Healing Herb E ataca normal Pilfer É muito difícil roubar É mais difícil que... Muito mais difícil que no Final Fantasy IX No Breath of Fire 3 No Breath of Fire 3 Ainda era mais fácil roubar do que aqui Nesse aqui eles deixaram muito difícil a questão do roubo Esse bicho ainda tem Esse bicho ainda tem counter ainda Vamos usar aqui um Pilfer de novo E vamos atacar normal Vamos eliminar ele Ele é muito de First Se eu não me engano ele tem uma espada Ou uma armadura para roubar dele 360 Beleza Ó, daí a Terra vai se mexer Vamos ver Beleza Temos aqui um item Vitamina Será que do outro lado tem alguma coisa? Tem Nós queremos aquele item também Vambora Vou pegar aquilo lá Beleza Vamos pegar o item aqui 600 Zen Agora nós temos que fazer o caminho de volta Bora lá Beleza Voltamos para cá Agora a gente vem para esse lado aqui Certo Vamos ver primeiro o que tem do outro lado Eu acredito que tem um item lá Vamos ver primeiro aqui Eu acho que do outro lado ali tem um item Vamos chegar até lá É, a única coisa chata dessa caverna é isso Mas ali no cantinho, pessoal Vocês vão observar que tem mais uma caverninha Ali a gente vai conseguir pegar um item Vou ali pegar aquele item e mostro para vocês Bora aí Pessoal, aqueles inimigos que eu mostrei para vocês Os Drakes lá Aqueles bichos gigantes Deixa eu arrumar isso aqui Pera aí Normal Aí temos aqui Temos aqui as armas Type Por tipo também E aqui por Armadura também Aqui, pessoal Vocês vão observar Eu tenho três Moons World Aqueles Drakes dão essa espada Então você vai ser obrigado a lutar aqui mesmo Por causa que você tem que mexer Esses locais aí Que estão sobre a lava Daí se você tiver a oportunidade Você rouba Tenta roubar dele Sempre bota a Nina na frente E vai tentando roubar Se você tiver paciência para ficar esperando Você vai tentando roubar até conseguir Se não, às vezes eles até te dão Depois da batalha como espólio, né? Beleza, pessoal Chegamos do outro lado Agora a gente vai passar por aqui E descer aqui nessa casinha aqui E vamos dar a volta Beleza Aqui temos uma casa Bem no meio do vulcão, né? E quem poderia ser? Me desculpe Nós sentimos muito incomodar você Mas nós precisamos que você faça Alguma coisa para nós A espada do rei? É claro que eu sei o que é Eu que fiz Não, não Não seria tão difícil fazer outra Só como aquela Mas eu precisaria de certos materiais Se eu fosse fazer uma O que é que você precisa? Haha Há um metal Metal raro Chamado Fairy Drop E só pode ser achado No reino das fadas O único problema é que Como você sabe Fadas não podem ser vistas Com cor pessoas normais Como nós Ersin foi capaz de vê-las Hum Bem então Aquilo faz as coisas Muito mais fácil Não faz? Tudo que você tem que fazer Agora é achar Algumas fadas E trazer de volta Um Fairy Drop Certo? Tá aí o que nós temos que fazer Aqui temos um Auro Um, né? A gente sempre dá aquela Assaltadinha Assaltada de Leves Tá Deixa eu ver aqui O que ele falou Fairy Drop É um item muito raro Isto tem um valor Como se fosse ouro Beleza Vamos descer aqui Beleza E vocês já sabem Onde é que nós vamos Encontrar fadas, né? Nós temos esse caminho Daqui Que vai levar Para a gente pegar um item Vamos dar a volta aqui Molotov Beleza Agora a gente já pode Sair da caverna E seguir Vocês sabem aonde Para White Woods Vamos seguindo E aqui a gente sai Da montanha, né? Certo Vamos ver se tem mais Alguma coisa por aqui E aqui a gente saiu Uma parte Fácil Se você Entender bem o inglês E saber o que eles estão falando, né? Agora a gente tem que voltar Lá para White Woods Pessoal Onde a gente tem que encontrar Aquelas fadas Trolls Se vocês lembram Muito bem Mas primeiro Vamos colocar um campo Um acampamento Erxin Sabia que ficar de olho E guardar Vocês seria Indo E seria tão difícil É, meu amigo? Então vai embora Vai embora Que a coisa assim é feia Beleza Beleza, pessoal A gente entra aqui Em White Woods Eu ouvi uma voz Vocês não ouviram? Beleza, pessoal Agora a gente vai Procurar essas fadas Trolls aí Que elas ficam Bem naquele mesmo local Onde a gente estava Conversando com elas Bem aqui, ó Ei O que você está fazendo? Nós fizemos Nós não fizemos Nada para você Promessa O que? Um Fairy Drop? Eles dizem que eles Querem um Fairy Drop Não é muito por aqui É, costumava ter bastante Onde nós vivíamos É, é isso Você quer vir Para onde nós vivemos? E conseguir um Fairy Drop? Pode ser Ok, então Se virem Aí Pessoas normais Não podem vir Para onde nós vivemos Mas desde que você Tenha um dragão Com vocês Vocês podem Provavelmente Eu acho Isso só vai machucar Um pouquinho O que? Já dei um traumatismo Craniano Nossos personagens Beleza Nós fomos para o mundo Dos sonhos Das fadas Obrigado por vir Nós fadas Costumávamos viver aqui Na terra dos sonhos Mas então Aqueles grandes Caras vieram E Você ouviu aquilo? É eles São aqueles Pesadelos Roncadores Eles são grandes Nojentos E feios Também Eles nos atacaram E nos tiraram Das nossas casas Aqueles Quer dizer Aqueles velhos Pesadelos Tudo bem Dragão Garoto dragão Nós damos a você Um fair drop Se você prometeu Tomar conta deles Por nós Beleza O que nós vamos Ter que fazer aqui É eliminar Cada um Desses aí Que estão dormindo Bora lá Eu estou muito feliz Em encontrá-lo Porque Eu estava Ficando cansado De apenas comer O gosto de fada Eu acho que eu terei Você ao invés Os caras são brabos Beleza Vamos eliminar Todos eles Cada um deles Aqui tem um Animago O nome dele Vixe É difícil Errei os dois Ataques nele Counter Ele contra-ataque Uh Que ataque Ele dá um tapa Na cara Vamos fazer o seguinte Como é que é É o terceiro Filho de Fantã Acredita que É olho por olho Então deve ser Ele deve querer dizer Que ele faz contra-ataques Vamos tentar roubar Alguma coisa Não custa tentar Muito difícil roubar Não há nada para roubar Nossa Cara Tá Vamos ver aqui Vamos fazer isto Nossa Tirei nada Beleza Primeiro já foi Life Shard Uh Isso é muito bom Certo Onde é que tem mais Dormindo aí Aqui Bem-vindos Viajantes A Terra dos Sonhos Oi E adeus Eu acho que Eu já vi Isso em algum lugar Cara Essas falas deles Não me é estranho Será que eu vi em outro Esse monstro É o segundo filho De Fantans Frequentemente Usa Sleep Ah é Vamos meter porrada Nesse trouxa Sleep Filha da mãe Filha da mãe Toma na cara Ae filho Tá Não dá para trocar Ae Dá sim Esse é a vantagem De tu ter mais personagem Contigo Ah Vai tomar um ciclone Na cara Uh Ciclone Beleza Magic Shard Tranquilo Que bom Um refrescante Cochilo Aquele foi Estou feliz Que você está aqui Eu posso usar Algum tipo de exercício Mais um deles Kyo O quarto filho de Fantan Gosta de brincar A seu gosto Ah é Beleza Slow Diminui a speed Dos personagens Não deu certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa O Ryu não está tirando nada Cara Essa arma dele Está muito fraca Não dá para trocar A arma Durante a luta Vamos avacalhar Com ele Então Vamos aqui Não vou gastar MP do Icyas Vamos continuar Assim Vamos lá Um ciclone Infibol Está tentando Botar status Negativos Na gente Filha da mãe Ciclone Nossa Não tirou nada Ele é resistente A magia Ele tem defesa Para caramba Esse bichinho Certo Então não vai ter jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí, foi mais um. Falta algum. Dá para escutar o ronco deles. Você deve estar cansado depois de fazer tanto trabalho para as fadas. Por que você não tem um descanso? Um longo e permanente descanso. Vamos ver quem vai descansar aqui, filhão. Mais um. O filho mais jovem de fantãs rouba o HP e o AP dos inimigos. Ah, cara. Não vem roubar coisa de mim, não, filho. O filho mais jovem de fantãs rouba o HP e o AP dos inimigos. Nossa, cara. Vamos tentar fazer um negócio aqui. Já que a gente está errando tanto. Vamos lá. Leech Power. A pessoa errada para roubar, hein? O Erxin quase não tem AP nenhum. Risk Blow. Errou os dois. Nossa, que bicho chato. Que bicho xarope. Vamos usar aqui um ciclone nele. Vamos embora. 916. Nossa, que cara forte. Puxa. De novo. Drain. Hum. De novo no Erxin, cara. Isso aí não vai tirar nada dele. Aê. Que bicho forte, cara. Isso aí não deu nada para nós. Os outros deram coisas, hein? Certo. Já matamos quatro. Falta um ainda. Está aqui ele. Então você está ajudando as fadas a retornar para as suas casas. Você diz? Eu sinto muito, mas o que é nosso é nosso. E o que é delas é nosso também. Ah, que engraçadinho, né? Boa que tá. Fantas. O filho mais velho de Fantas. Normalmente quieto. Ele tem um ataque vicioso. Ah, então vamos ver. Vamos atacar ele. Vamos atacar aqui também. Vamos atacar todo mundo. Vamos ver, então. O que ele vai fazer, hein? Vícios ataque? Cadê o vício ataque aí? Hum, não vi nada até agora. Bora atacar. Beleza. Essa espada já está fraca. Tirou muito. Nossa, errou. Esse é o problema daquela mestre, né? Ela aumenta a tua força, porém tu erra muito o ataque. Aí. Beleza, pessoal. Agora que eliminamos todos eles, vai surgir um bichão ali no meio. É esse o tal do Fantan. Beleza. Vamos aproveitar e recuperar nosso life. Beleza. Beleza, pessoal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou trocar. Essa arma do Hill está muito fraca. Eu vou botar aqui a Moonsword. Eu acho que não tem mais nada melhor no momento. Estou precisando olhar mais essas armaduras, cara. Eu não estou olhando com frequência. Isso pode dar... Pode dar ruim isso aí. Esse é... Janju. Ele tem uma escala e meio. Desculpa. Desculpa, amigo. Mas... Que é assim, o Essias não vai ficar muito tempo na nossa equipe, pessoal. Eu já vou dando esse spoiler aí pra vocês. Mas vocês vão ver nos próximos episódios. Bora enfrentar então o grandão aí? Eu vejo que você teve todo o trabalho de derrotar os meus pequenos ajudantes. Eu gostaria de mostrar a você minha apreciação derrotando você. Beleza. Essa música de batalha é demais. Bora lá. Fantan. Ataca e os seus atributos mudam com o seu tamanho. Então, já sabe. Nós vamos ter que dar porrada nele. Mas vamos fazer o momento Final Fantasy IX. Vamos começar roubando. Ó, o Essias já vai no Tinning Blade. E o Ryu, pra não mudar, vamos direto pro modo Super Saiyajin. Pilfar. Não tem nada pra roubar. Ah, mas adiantou ele. Diminuiu de tamanho. Narizudo do caramba. Shining Blade. Shisei. Uh, uh. Errou o segundo? Aura. Super Saiyajin. Nível 3. Beleza. Então agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar um Flamestrike, Shining Blade e um Ciclone pra ficar legal. Hora de apanhar. Opa. Vou atacar aqui na... Opa. Flamestrike. Pode diminuir de tamanho, seu filho da mãe. Shining Blade. Ciclone. 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 Ele é forte contra magia, então, hein? Mas diminuiu do tamanho. Ciclone. E aqui, ó. Vamos usar um Double Blow, não. Wild Shot. Ah, não tem chance, filho. Vamos lá. Wild Shwing. Beleza. Shining Blade. Uh, 1.500. Wild Shot. Ah, não foi bom. E aí, bundão? Agora, nós vamos, de novo, usar o Wild Shwing. Vamos usar aqui ele pra atacar. E o nosso amigo aqui vai usar um Focus. Ele não é muito forte, não. É, ele é fraquinho. Wild Shwing. Uh. Beleza. Focus. Beleza. Certo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Wild Shwing, ataque... E a Nina vai usar o quê? Hum. Hum, 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 hum. Ela ataca também. Bora. Nose Dive. Vai acertar todo mundo? É que ele ainda tá grandão, né? Wild Shwing. Hum, não foi bom. Ataca. Oh, só sobrou um narizão. Você derrotou o inimigo. Que pena, hein? Muito fácil. 5 mil de experiência, cara. O Isias passou de nível. O Ershin passou de nível. E a Nina também. Magic Shard. Muito bom. Foi relativamente fácil, né? A batalha. Já era. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Obrigado. Agora nós podemos viver aqui novamente em paz. Ops. Eu quase esqueci. Eu prometi que daria a você alguma coisa. Não prometi? Espere só um segundo. O Fire Drop. Eu acho que eu sei o que que é, hein? Aquele era um grande. Você já sabe o que que era o Fire Drop agora. Lá vai. Um Fairy Drop. Olhem. Aquelas cores. É tão bonito. Ei. Não fique olhando para aquilo. É embaraçante. Já tivemos mais provas do que é, pessoal. Obrigado, garoto dragão. Volte e brinque conosco de novo alguma hora. Adeus. Beleza. Agora nós podemos fazer outra King's World. Vamos. Beleza. Vamos cair fora daqui agora. Não temos mais o que fazer aqui. Eu vim pelo caminho errado, né? Eita. Nós. Vamos dar a volta aqui. Vamos sair dessa floresta. Beleza. Vamos entrar aqui. Vamos diretamente no ferreiro. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos entrar aqui. Bora. Beleza. Vamos ver então o que que vai acontecer agora. O que que é isso? Parece. Olha aquela cor. Que brilhoso. É um dos mais bonitos Fairy Drops que eu já vi. Agora que eu tenho isso, eu posso fazer outra King's World para você. Beleza. Você espera aqui, hein? Eu terei isso feito rapidamente. Aham. Well. Bem. O que você acha? Eu falei a você que estaria pronto em Antif. Eu não conheço esse termo. Vou colocando para vocês aí. Não é um mau trabalho, hein? Se eu dissesse para mim mesmo. Lá vai. Você conseguiu a King's World. Obrigado, senhor. Com isso, nós poderíamos ser capazes de ajudar Kray. Vamos voltar para o castelo. Beleza, pessoal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar o capítulo por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo como eu. Se você gostou, deixe aquele seu super like, pois dessa maneira você apoia o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva para não ficar por fora de nenhuma novidade. Ative as notificações. Compartilhe aí com seus amigos através das redes sociais. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Breath of Fire 4. Falou. E até o próximo episódio de Breath of Fire 4.